Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender a trabalhar com a função CalculateTable, justamente para você criar uma tabela sumarizada, porém usando algumas condicionais. Bom, primeiro de tudo, vamos importar os dados. Eu criei uma base fictícia e vou utilizá-la. Apenas para fim didático, esse daqui equivale ao vídeo 28 do nosso canal, então você vai conseguir essa base através do link da descrição, que vai dar acesso ao meu OneDrive e lá tem os vídeos segmentados por pasta. Esse daqui é o vídeo 28 e dentro da pasta do vídeo 28 você vai encontrar essa base aqui, ok? Então eu vou importá-la e hoje eu não vou fazer nenhum tratamento ETL nela, apenas selecionar a tabela e mandar carregar do jeito que ela está aqui, ok? Iremos aguardar aqui o carregamento, o término do carregamento. E pronto, carregado. Agora eu vou acessar essa base e vou apenas corrigir aqui a data, colocar a data abreviada. Então perceba que aqui nós temos o ID, a quantidade, o valor total. Vou separar por ponto aqui. Data início, o vencimento e o estoque. Eu fiz uma condição que se a quantidade for igual ou menor a 10, ele vai me sinalizar como estoque baixo, ok? Então nós temos 3.086 linhas, sendo que de estoque baixo eu tenho 290 linhas, ok? Isso daqui é bastante importante a gente decorar isso daqui. 290 produtos com código abaixo ou igual a 10, a sua quantidade. Então, vamos supor que eu preciso criar uma tabela informando exatamente, somente, os produtos que estão com o estoque baixo, porém eu preciso manter a tabela original. Então eu não posso simplesmente ir lá no meu Power Query e selecionar o estoque baixo, tirando o estoque normal, e assim eu criar uma tabela já filtrada. Isso ocorre em alguns projetos de BI, eu já passei por isso. Então como nós faremos? Aqui em página inicial a gente consegue criar uma nova tabela. Essa nova tabela vai ser criada, baseada na medida DAX, olha só. Então quando eu clico, ela já vem aqui e abre para eu inserir uma função DAX nela, ok? Então eu irei inserir aqui, eu irei dar o nome da tabela, ok? Colocar em maiúsculo, estoque ponto baixo. E eu vou usar a seguinte função. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Dar um zoom grande, beleza? Calculate table, ok? E ele pede dois argumentos. A tabela e aqui um filtro. E aqui você consegue colocar mais de um filtro conforme sua necessidade. Nesse caso eu irei usar um filtro. A tabela vai ser o base prod, vírgula, e ele pede o filtro. Então o filtro vai ser na coluna estoque, onde será estoque baixo, ok? Então onde tiver dentro da tabela base prod na coluna estoque, onde tiver estoque baixo, ele vai trazer aqui para mim. Vamos conferir. Dê um enter. Então perceba que ele já trouxe aqui, ó. Exatamente 290 linhas filtradas. Que são exatamente os 290 produtos com estoque baixo que nós temos na tabela principal, ok? Aqui eu só vou organizar essa data deixando ela sem hora. Mas aqui a gente consegue ainda brincar um pouco mais. Então no Calculate Table a gente consegue fazer uma tabela somarizada levando em consideração uma condicional. Então aqui é meu estoque baixo. Se eu colocar o estoque normal aqui, ele vai trazer somente os que estão com o estoque normal. 2.796 produtos. Mas eu quero só o estoque baixo aqui. E nós iremos brincar aqui com outras funções agregadas à função Calculate Table. E eu vou explicar aqui qual que é o malefício de usar um Calculate Table. Basicamente porque ele consome muita memória, muito recurso. Então se você tiver um volume gigantesco de dados, a questão de performance, se você comparar, ele vai ser menos performático, ok? Eu precisei fazer uma vez um Calculate Table numa tabela de 300 mil itens e realmente eu sinto uma queda de performance, ok? Então aqui nós temos o Calculate Table e agora eu quero usar o Summarize porque imagine que essas informações de quantidade, o valor total, data início, o vencimento e a própria informação do estoque baixo, eu não preciso. Por quê? Eu já estou trazendo na condicional. Então para mim não interessa ter a coluna. Então aqui o que eu irei fazer? Eu irei fazer um Summarize ok? Dessa tabela, ou seja, a tabela é todo o meu Calculate Table e ele vai pedir um agrupamento. Eu quero agrupar por ID. Então eu fecho meu parênteses aqui e dou um Enter. Olha só que interessante. Agora ele criou a tabela já seguindo toda essa condicional aqui do estoque baixo, porém aqui ele só trouxe uma coluna. Então eu sei exatamente quais produtos estão com o estoque baixo e sem ter a necessidade de trazer todas as demais informações. porque para mim o que é interessante é só saber quais os itens eles possuem em estoque baixo. Ok? Então olha só, deu exatamente 290 itens, 290 produtos dentro da tabela base prod que estão com o estoque baixo. A gente ainda consegue ir mais além. Eu vou colocar aqui um Add Columns. Por que um Add Columns? porque agora eu quero adicionar uma coluna com informação de que esses materiais, esses produtos precisam de reposição. Qual que é a minha tabela? A minha tabela vai ser tudo isso daqui. Todo esse código DAX. Ok? Então só vou colocar uma vírgula aqui e ele vai pedir o nome do campo. Então eu quero chamá-lo de status. E minha expressão. Poderia colocar um um Sun, um Calculate, fazer um acumulado aqui, mas eu quero trazer essa informação. É necessário. Necessário. Repose. Reposição. Aqui eu não lembro se eu estou com... É, eu estou com um outro teclado em inglês aqui. Eu não vou conseguir pôr o cedilha. É necessário reposição. Dou um Enter e olha só que legal. Ele criou uma outra tabela sumarizando os dados já com a condicional do case-tock aqui embaixo criando uma nova coluna dizendo que esses produtos é necessário a reposição. Olha só que interessante. Isso daqui para essa fórmula acontecer eu usei o Add eu usei primeiro o Calculate Table depois usei o Summarize e depois usei o Add Columns. Aqui eu conseguiria criar outras colunas outras informações mas aqui a gente já conseguiu brincar com três funções dentro do Power BI. Isso basicamente são três funções que as pessoas geralmente não as utilizam muito mas são funções avançadas e você só tem que ter cuidado com essa questão da performance. Ok? Aqui inclusive eu conseguiria fazer aqui um um relacionamento de IDs de colunas porque até aqui ele está como são informações distintas eu não tenho mais de o mesmo produto em mais de uma linha conseguiria fazer esse relacionamento e agora inclusive eu consigo utilizar aqui fazer alguns alguns cálculos mais complexos ou até mesmo um simples um simples PROC V que a gente costuma chamar PROC V mais o RELATED então aqui eu vou colocar STATUS igual RELATED STOCK STATUS Ok? Então olha só eu fiz o RELATED aqui da outra tabela trazendo pra cá olha só que legal necessário reposição necessário reposição beleza? Galera então é isso que eu queria trazer na aula de hoje são fórmulas pouco utilizadas porém o nível de de funcionalidade delas é altíssimo quando trabalhadas de forma individual ou trabalhadas de forma conjuntas tá? Então aqui nós aprendemos a usar o CALCULATE TABLE o SUMMARIZE e o ADCOLUMNS depois terão outros vídeos sobre ADCOLUMNS e SUMMARIZE mas hoje o foco foi o CALCULATE TABLE Ok? Então mas é isso se você gostou não se esqueça de avaliar lembrando que a base tanto a base quanto o arquivo do Power BI vai estar dentro da pasta lá vídeo 28 no meu on-drive que está na descrição não se esqueça também de se conectar lá no LinkedIn e participar do grupo do Telegram onde a gente tira várias dúvidas da comunidade e também utilizamos como base para temas de outros vídeos Ok? Tudo mais é isso vou nessa falou novo O que é isso?